Pá, opá, opá, eu sou o Gonzaga do canal O Gonzaga, esse é o meu canal secundário, eu só posto aqui algumas coisas que não tem nada a ver com o meu canal, é o seguinte, tá todo mundo aí preocupado porque a calendário do terceira parcela, da segunda parcela e da primeira, quem vai receber a primeira agora, é tão absurdo, né, quem nasceu em dezembro, eu acho, vai receber só dia 19 de setembro, então assim, só que o dinheiro vai cair agora, em julho, dia 1º até o dia 4 de julho vai cair pra todo mundo o dinheiro, só que você só pode usar esse dinheiro se você usar o aplicativo da conta da Caixa, ou seja, se você tiver o Caixa Tem, você pode só movimentar o dinheiro ali, você não pode transferir pra outra conta, mas você pode efetuar pagamentos, e aí que tá o segredo, se você pode efetuar pagamentos principalmente de boleto, eu falo porque eu já testei, tá, o meu banco é o Banco Inter, se você tem Nubank ou qualquer banco digital que aceita depósito em conta através de pagamento de boleto, é só você, quando o dinheiro cair no Caixa Tem, principalmente, ou cair no seu banco lá, você simplesmente gera um boleto no seu aplicativo do seu banco, no valor de 600 reais, e efetua o pagamento, pronto, assim que cair esse dinheiro na sua conta do Banco Inter, ou do Nubank, ou qualquer banco digital que possua essa disponibilidade de você depositar dinheiro na conta com o boleto, é só você pagar o boleto, e pronto, o dinheiro vai tá lá bonitinho na sua conta, depois de dois dias que compensa o boleto, e você pode sacar, pode gastar, pode fazer suas compras com a sua família aí, ou seja, vocês não precisam passar essa humilhação que o governo tá fazendo, graças aos bancos digitais, então agradeça a eles. E é o seguinte, se você gostou dessa informação, e quer mais, se inscreve neste canal aqui, que eu vou passar algumas informações que eu sei sobre, e algumas dicas rápidas. Caso você queira dar uma risada com memes, se inscreve no meu canal principal, que vai tá aí na inscrição. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui, um abraço e tchau, espero ter ajo.